Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista, para começar as análises aqui do final de semana, a gente começa com a Cirela, operação ali no portfólio de construção civil, conhecida pela alta renda, mas também com média renda e Minha Casa Minha Vida, o antigo Minha Casa Minha Vida, que virou Casa Verde e Amarela, agora Minha Casa Minha Vida de novo. O resultado, consistente e resiliente, basicamente é o acompanhamento do esperado que a gente vem comentando, a operação continua havendo um cenário mais pressionado, gerando ali um aumento na alavancagem, como comentado na análise passada, nada que preocupe, mas algo que a gente vem acompanhando, é o gos noção e o conservadorismo da gestão, que justamente garante a capacidade da operação de passar por esse momento, um delta mais pressionado, com a possibilidade de melhoria, dependendo justamente do fiscal e político ali nas próximas etapas. Falando nisso, o preço do ativo ainda muito descontado, nesse momento ainda muito por esse fato do efeito político, especialmente a incerteza fiscal. A gente tem, por exemplo, o arcabouço fiscal aí na mão do Lula, para poder justamente dar uma ideia do que vai ser colocado como regras para controle fiscal junto ao parlamento. Do diligence básico, na sequência a gente vê lançamentos com abertura por segmento e geografia na tela, excluindo permutas com forte redução year-on-year e quarter-on-quarter, então o verso mesmo período do ano passado e o ano anterior, e o período anterior. Eu vejo, como por evidente, dadas as certezas que a gente tem no cenário, a operação atuando aí sem esticar demais, as vendas na sequência com aberturas também por segmento e geografia, excluindo permutas com crescimento year-on-year e queda quarter-on-quarter, vale lembrar a forte expansão ali, o forte trimestre que a gente teve no trimestre passado. Venda sobre oferta, velocidade de vendas, VCO, com evolução quarter-on-quarter versus o período anterior, forte venda da safra atual, continuidade da melhoria vista no terceiro trimestre de 2022. Quando a gente olha para estoques totais, a gente vê a estabilidade, especialmente pelo forte VCO, pela forte venda sobre oferta de lançamentos, então um pedaço considerável do que foi lançado já vendido, estoque pronto com redução de 6,6%, com abertura na tela para o pause e para quem quiser. A gente passa para o operacional financeiro, quando a gente vê uma receita líquida com crescimento de 4,1% year-on-year, queda de 12,1% quarter-on-quarter e a margem bruta indo a 31,4% com piora versus tanto year-on-year como quarter-on-quarter. O trimestre um pouco mais pressionado, como comentado. O lucro líquido com uma queda de 4,5% versus o mês-periodo do ano passado e uma queda de 28% versus o período anterior. Aqui vale, novamente, lembrar a forte base comparativa que foi o terceiro trimestre de 2022, que está analisado, o link para o vídeo aqui na descrição. Está ainda assim robustos, 208 milhões de lucro, então nada que me preocupe. Está a alavancagem controlada com aumento como colocado na análise anterior, então dentro do esperado, com caixa enorme, que me dá uma tranquilidade consideravelmente maior, o consumo de caixa em 77 milhões no período, sem ou não recorrente. Não preocupa, mas é algo que a gente sempre observa para garantir justamente que a operação não sangre muito caixa. De qualquer forma, aquele caixa gigantesco garante que isso aqui não seja um problema tão cedo. A minha posição está aqui do lado. Eu continuo tranquilo com a operação, o preço muito descontado ainda. O resultado resiliente e robusto, mesmo em momento pressionado. Isso trimestre a trimestre a gente vê acontecer, então a operação consegue manter a operação rodando muito bem. O período de inflação e juros acaba pressionando um pouco a operação, mas ainda assim a operação roda muito bem. Está bem posicionado para continuar performando, mesmo com um cenário menos positivo, que pode vir a melhor consideravelmente se a gente tiver uma bolsa fiscal crível e factível e uma reforma tributária que auxilie na possibilidade de estruturação da economia brasileira e redução de juros por conseguinte, com melhoria na evolução econômica. Está a dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com o melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise. Valeu, galera. Beijão!